O programa Bom Dia Ministro desta quarta-feira recebeu a Luísio Mercadante da Educação. Ele anunciou que nos próximos dias será lançado o programa Quero Ser Cientista, Quero Ser Professor. Uma forma de suprir as necessidades desses profissionais no mercado de trabalho. Nós vamos selecionar os melhores estudantes, eles vão ser convidados a ser monitor dos outros estudantes na sala de aula. Eles vão receber uma bolsa de 150 reais, eles vão ter um professor supervisor e vão ter na universidade um professor tutor. A nossa meta é chegar a 100 mil estudantes e formar esses jovens que têm propensão para essas disciplinas, que gostam de matemática, gostam de física, gostam de química, e começar a estimular ao máximo para ele ajudar na formação dos demais estudantes e terem a vocação de querer ser um cientista, de ser um professor.